Aí ó, tá bem vazio aí, cruza logo! Iiii, Iiii, GOOOOOOOL! Top! Salve, salve, salve nação! São saudações, o vídeo mais esperado depois do jogo do Mengão! É isso aí galera! Reações, canal Rivalidade FC! Choveu de pedidos, faça o vídeo do Rivalidade FC! Faça o vídeo dos caras que são tops! É isso aí galera! Vou deixar aqui na descrição o link do canal Rivalidade FC! Se você ainda não é inscrito lá, inscreva-se! Vale a pena! Recomendo, super recomendo! É top, vocês vão gostar, tá bom? Vão lá depois que assistir aqui Vão lá depois, entra no vídeo deles E fala o seguinte Vim pelo Marcos Fla Pra eles saberem que vocês Vieram daqui, pela minha indicação, tá bom? Vamos lá então Já deixa o like Se você é novo aqui no canal, inscreva-se no canal Seja bem-vindo, faça seus comentários E é claro, né, deixe sua risada Compartilhe o vídeo aí pra ajudar Me segue lá no Instagram Link na descrição do nosso Instagram Valeu, galera Vamos lá então, hein? Simbora! Destruiu o time do Palmeiras de novo Você é um filho que não volta E você que gosta do Adel Você é um filho que não volta Tá muito bom o vídeo Já vi que tá pronto Dá o troféu Paga Pau pra eles aí, Pedro Troféu Paga Pau do Flamengo Ó o Pedro, ó o Pedro, ó o Pedro O Everton Ó o cabelinho do Michel É, o Pedro tem o... Ah, isso aí Hoje tem gol do Arão, hein? Tinha Arão aí, ó Tamo junto O Renan já não fala mais nada Renan tá aqui, ó Olha, olha, olha Ih, Ih, Ih Isso é o Renan Acho que vai sair um gol cedo aí Mão de alface Nunca foi isso tudo Nunca Olha que louco que ele fez, mano E vocês escolheram ele, hein? Tô chegando, hein? Olha ele, que coisa linda Que coisa linda Caralho Ah, o Wesley É então, mano Dá pro Palmeiras ganhar Vai, Wesley Humilha esse Luiz lá Que ele é fraco Isso, Wesley Oh, caralho O Wesley volta Eu sou o Wesley Aqui é Palmeiras Aqui é Palmeiras Palmeiras Olha o Balbadeiro Aí, vocês estão achando Que o Palmeiras é essa baba Desse time de vocês Aqui é Palmeiras Dudu Dudu Soltou o Wesley Pedalo o Wesley Pedalo o Wesley Humilha o Wesley Humilha o Wesley Humilha o Wesley Isla pesa meu braço Cadê o amor? Cadê o Diego Alves Que é Palmeiras Ô, Isla Você é fraco, hein, Isla Pelo amor de Deus Olha o... Olha o... Peninha Ô, ô, ô Comemorou muito cedo Lembra, lembra dos seus rivais, né? Ô, vamos ganhar por cor Ô, ô, ô Vamos ganhar por cor Ô, ô, ô Vamos ganhar por cor Ô, 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 ô Ô, 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 ô GOOOOO 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 Olha a cara dele Olha a cara dele Fiquem GOOOOO 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 Ô, caralhão É assim não Vamos, Palmeiras PORRA, Lê, cê me dá a sua vada, hein? Não, pô Ih, ih, ih Vai do... PORRA, vai do... PORRA Nossa, perdeu de novo É, Guarani da capital Ih, ih PORRA, Lê, cê me dá a sua vada, hein? Cadê goleiro, cê é louco, cê vai no gol e pega Segundo tempo! Tá bravo, hein? Quem vence, vence! Olha o Pedrão! Põe a camisa do Vasco, Pedro! Eu vejo uma porcada triste, Pedro! Vejo uma porcada triste! Olha só! Quatro caras em cima de um, mano! É o seu time, Pedro! O seu time é medíocre! Amengo! Amengo! E acima dele! Para de voltar para o meio! Quem você vai tirar? Vai acabar com o time! Vai acabar com o time! Fica, Bel! Abel, vai tomar no seu f... Você é maluco! Você é louco! Você é re... Tirou o Wesley! Para colocar o Breno Lopes! A... Vai tomar no seu f... Abel Ferreira! Filho da... Pega o remedinho! Pega o remedinho, Abel! Quer uma cerveja aqui? O cara tirou o Wesley, mano! Vai colocar o Breno Lopes! Aí foi tirado assim! Foda! Tem que torcer para esse treinador! Torcer para o Palmeiras! O Palmeiras ganha esse f... Vai continuar no Palmeiras! O f... Que dói é isso! Vai continuar! Vai continuar! Até perder tudo! Enquanto não perder tudo! Fica, Bel! Fica! Ganhou Libertadores na sorte! E só fez merda depois! Só fez merda! Vai tomar... Abel! 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 Torcida do Palmeiras que gosta do Abel! Vocês são tão louco quanto eles! Vocês são... Vocês são... Ó como o Luiz Adriano tá bem posicionado! Olha lá o atacante que vocês defendem aí também! Torcida do Palmeiras! Fala que o Nevers é pior que ele! O cruzamento vem na área e ele não tá lá! Vai tirar o Rony pra colocar o Luiz Adriano! O Luiz Adriano, mano! Eu acho que... Lele! Fala pra mim, Lele! O que que vai ter hoje? Eu acho que hoje os Palmeiras vai vestir a camisa do Flamengo! Iiiiiiii! Eu acho que vai ter nenhum pagando aposta aí! Toca ali ó! Toca ali ó! Tá bem forte aí! Cruza, cara! Cruza logo! Iiiiiiii! GOOOOOOOL! Top! Tchau! 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 Ele é louco! Como é que tá acontecendo aí? Explica pra nós! Abel, parabéns, você mexeu ótimamente no time. Torcendo para o Almeida, se gosta dos Adriano, fala que ele é melhor que o Daverson. Cinco bolas alçadas na área e ele não tava lá. Vocês são tudo loucos! Vocês são malucos, igual o Abel! E aí, amiga? O que que tá achando aí? O Renan não, você viu aí, Gabriel? E aí, Pedrão, qual que é o seu comentário? O Rafael não foi embora do Palmeiras agora para acabar. Nossa, que burra! Nossa! Aí, olha o nosso atacante como tá esperto. Cê viu? O Abel destruiu o time do Palmeiras! O Abel destruiu o time do Palmeiras de novo! Fala! Você é o f*** da f***! E você que gosta do Abel, você é o f***! F***! E ó, o cara da aposta aqui já tá mandando mensagem! Fala, rapaziada! Aqui é o Ced. Pra quem me conhece, eu me chamo Thiago. E hoje eu fiz uma aposta com o Renan no canal Rivalidade FC. Se o Flamengo perdesse, eu falei pra ele que eu ia fazer uma live vestindo a camisa do Palmeiras a live inteira. E se o Flamengo ganhasse, ele ia postar uma foto no Instagram com a camisa do Mengão. Óbvio que eu sabia que ia acontecer, né? E deu Mengão, vai ter que postar a foto com a camisa do Mengão. Tamo junto! Com o Palmeiras com esse cabelinho aqui, ó, do Isadriano! Tem que ser! Com esse cabelinho do Isadriano, meu velho! Vai ter que pagar a postinha, Renan! E esse é um difícil! Acabou! Parabéns, Abel! Parabéns! Continua assim a feita da gente! Parabéns, Galhiot! Deixa o Abel aí! Espera a Libertadores acabar! Espera o final do ano! Espera o final do ano, que ele realmente melhora, né? Pode melhorar! Espera! Espera! Espera acabar o ano! Espera perder tudo! Seu sangue de uma cruzada, do caralho! Vai tomar! Sem a roupa resenha do jogo agora! O que os caras acharam do jogo, né? Vamos lá! Vamos lá! E aí, Rei? O que você tem pra falar desse jogo aí? Que vocês estavam esperançosos, eu acho, hein? Com sete desfalques, né, o Flamengo? E aí, cara? O que você acha? Fala aí! Manda, manda! Solta a voz! Primeira coisa, desfalque não é desculpa! A gente tava com o time aí, o treinador substituiu 5 caras! Então, reserva por reserva, a gente tá aí! O nosso treinador, parabéns, Abel! O Palmeiras tava jogando bem, aí você destruiu o time do Palmeiras! Você é maluco! Eu já cansei de falar de você, eu só quero mandar você tomar... Vai pra puta que pariu! Sai do Palmeiras! Grandão! Torcida do Flamengo, parabéns! Dessa década aqui, vocês vão ser felizes pra caralho! Mas a gente podia ter jogado de igual pra igual com vocês se não fosse o arrombado do Abel Ferreira! E aí, Pedrão, o que você acha desse jogo aí? O que aconteceu? O que aconteceu? Mano, a partir de hoje, entre ver o jogo do Palmeiras e a gente comer frango, vamos comer frango! É! Vou ler de uma aqui! Renan, você quer pagar a bosta agora? Agora ou daqui a pouco? Com os nossos fãs, você quer deixar correspondendo comentários? Não, vou pagar agora! Renan, Renan! Virou Mengão! Veste o manto, Renan! Veste o manto do Flamengo! Veste o manto do Flamengo! Veste o boné aqui, Renan! Vendeu o boné do Flamengo? Veste o boné do Flamengo também! Aí pessoal, é o seguinte! Na live de hoje, eu apostei com um dos nossos inscritos, o Thiago, Flamenguista! Quem perdesse ia colocar a camisa do outro time! E o Abel me faz uma bosta dessa! Fica, Abel! Agora, mano, vou ter que pagar a aposta! Tá aqui, camisa do Flamengo! Thiagão, um abraço para você! Como eu sou um cara de palavras, eu vou pagar a aposta agora! Cara, graças a Deus! Toca o hino do Flamengo aí! Vamos tocar o hino! Toca o hino! Toca o hino! Solta o hino do Flamengo! Toca uma música portuguesa! Vira-vira! Uma música portuguesa! Vamos todos cantar de coração! Ficou bonito, hein? Ficou bonito! Ficou legal! Ficou legal! Ficou legal! Ficou legal! Ficou legal! O Abel, ó! Estavam fodidos! É isso aí, galera! Olha a peruca do Arão! Olha lá! A peruca do Arão ou do Luís Adriano? Você vai homenagear quem, Henrique? Ficou legal! Arão, pra você, joga muito! Luís Adriano vai embora do Palmeiras! Torcendo o Palmeiras que gosta do Luís Adriano... Ficou legal, Abel! é isso, cinco bolas na área, nenhum ele tava lá Abel, tá embora, fala aí que o Luiz Adriano é melhor que o Davidson fala aí é isso aí galera, dê o seu like comente bastante, compartilhe se inscreva no canal olha lá, olha lá o Renanzinho, olha lá como ele tá não deu dessa vez like like dado aí galera, deixa o like canal Rivalidade FC 48.300 inscritos inscreva-se no canal deles, link na descrição, topzeiro se você quer se divertir, se você quer assistir uma zoeira de torcedores, este é o lugar certo né, canal Rivalidade FC, quando tem jogos do Flamengo contra o Santos São Paulo, Palmeiras e Corinthians tem vídeo aqui no canal de reações, valeu Renan, Renan ficou bonito com a camisa do Mengão, aproveita o muro tá baixo, se quiser ser feliz, vem pro Mengão Renan, é nóis, tamo junto pessoal, muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo comigo até aqui, deixa o like se você é novo aqui, inscreva-se quase 500 mil inscritos hein, daqui a pouquinho a gente bate a meta muito obrigado a todos, me segue lá no Instagram também e é isso aí, tamo junto, saudações rubro-negras vídeo top, valeu galera, fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto